É muito comum em perguntarem, tanto no Instagram, tanto aqui nos comentários do YouTube, também lá no nosso site, perguntando qual que é o melhor sinal de entrada para o day trade, principalmente para quem é trader iniciante, que está começando ou que não está tendo consistência no day trade. São pessoas que começaram agora ou já sabem como funciona, mas não estão tendo consistência, por ficarem olhando outros setups, ficarem estudando coisas que acabam misturando na sua cabeça. Então, esse vídeo é um vídeo direto, direto ao ponto, para você entender qual que é o melhor sinal de entrada para o day trade, tanto para quem já opera, tanto para quem é iniciante do zero. Então, eu me chamo Norton, eu falo aqui da Wall Street Invest, vamos ao vídeo de hoje. Eu vou começar falando, dentro desse vídeo, os slides, mostrar qual que é o passo a passo da estratégia, quais são os indicadores que eu coloco, o que eu analiso, qual que é o sinal de compra e qual que é o sinal de venda. Aonde que eu compro e aonde que eu vendo. Simples assim. Esse é o vídeo objetivo para você entender como é que isso funciona. Então, antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever nesse canal, curta, comenta aqui abaixo se você já opera, se já fez esse tipo de operação, e ativa o sininho para receber as notificações que a gente posta vídeo todos os dias aqui no canal. Tá certo? Então, vamos aos nossos slides. Vamos começar a apresentação para você entender de uma forma clara e objetiva. O importante do trader iniciante é que, quando ele ganha, ele tem que ganhar mais do que quando ele perde. E nessa estratégia eu vou te ensinar isso. Esse sinal eu vou te ensinar isso. Quando o trader iniciante, ele tem que buscar ganhar mais do que quando ele perde. Então, por mais que ele tenha uma taxa de assertividade de 50%, por exemplo, ele de 20 operações ele ganha 10 e quando perde, perde 10 operações, mas as 10 que ele ganha, ele ganha mais financeiramente por operação do que as 10 que ele perde por operação. Então, vai ser uma soma positiva no final. O melhor sinal de entrada para o day trade iniciante. Repetindo, quem é iniciante do zero, ou também quem já opera e não tem consistência, ou não acha uma estratégia que se adeque ao seu operacional. Vamos lá. Então, se a gente começar aqui, pessoal, falando, quais são os ativos mais utilizados? Nós temos o mini índice e o mini dólar. São ambos ativos muito interessantes, ativos bem interessantes, que vocês conseguem aplicar dentro do seu operacional. Pode ser feito em ações, SP500, Nasdaq, Forex, criptomoedas, qualquer ativo do mundo que tenha análise gráfica. Ou seja, que tenha os quêndulos para você conseguir fazer as suas operações. Então, acaba sendo bem interessante. Podem ser também replicadas em outros mercados. São estratégias que duram pouco tempo. Não é uma estratégia que possa dizer um alvo grande, um alvo gigante. Não, não, não. São operações que são objetivas, diretas. Quais são os indicadores? Qualquer indicador, mas quais são os indicadores mais utilizados para este tipo de estratégia? Eu vou utilizar somente esses dois. Média móvel exponencial e MACD. Somente esses dois indicadores. Se você quiser, você pode complementar essa estratégia utilizando o seu tipo de indicador que você leva em consideração como confirmação. Você pode usar um volume financeiro. Você pode usar, às vezes, um True Range, que é um indicador com base no tamanho dos candles. Então, você vai se sentir à vontade. Sente-se à vontade para adaptar esse setup. Então, é uma média exponencial de nove períodos e um MACD. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo disso aí. O sinal de entrada, ou setup, tem como objetivo um alvo de ganho maior e um stop loss pequeno. Isto é fundamental para o trader iniciante. O trader iniciante, o que ele precisa? Ele tem que perder pouco e quando ganhar, ganhar mais e quando perde. Porque vamos supor que a tua estratégia tenha 50% de acerto. Se quando você ganha, você ganha R$100. E quando você perde, você perde R$100. No final das contas, você vai ficar zerado. Porque vamos supor que você acertou 10 operações e errou 10. Está empatado. Mas agora, vamos supor que quando você ganha, você ganha R$100 na estratégia. Quando você perde, você perde R$50. Se você tiver 50% de acerto, vamos supor que você, de 20 operações, você acertou 10 e errou 10. Dessas 10 que você acertou, é 10 operações ganhando R$100, R$1.000. E as 10 que você perdeu, cada operação R$50, R$500. Então, vai ser uma estratégia lucrativa no longo prazo. Você vai conseguir ter um saldo positivo no final do mês. É isso que o trader faz. Ele tem que ter lucro. Ele vai operar para ter lucro no day trade. Ou seja, mesmo que o trader tenha tomado 2 ou 3 stops seguidos, ou seja, você perdeu 2 vezes. Quando você ganhar, você vai lucrar ou até mesmo empatar os prejuízos que você teve nas 2 ou 3 operações. Então, vou mostrar para você uma coisa chamada Pay Off, que é a proporção de ganho e perda. Então, você tem uma proporção de ganho e perda diferente. Quando você ganha mais em relação ao quando você perde. Sempre tenha isso em mente. Você que é trader iniciante, tenha isso em mente. Gerenciamento de risco, que é importante, tem vários vídeos aqui no canal falando sobre. E também tenha uma estratégia que você ganha mais quando você perde. O que muito trader iniciante acaba fazendo? Acaba puxando stop loss para baixo, acaba puxando stop loss para cima, mexendo stop loss. Eu não recomendo. Não mexa no stop loss. Certo? É uma estratégia extremamente fácil de compreensão. Muito fácil. Compra aqui e vende ali. É isso que o trader precisa. Outra grande vantagem desse sinal de entrada é que ele entra no preço mais barato ou mais caro. Em uma tendência de alta ou em uma tendência de baixa, respectivamente. Então, se o mercado está subindo, ele vai tentar pegar um movimento, uma correção, que o pessoal gosta de falar. É o pullback para comprar mais barato. Se o mercado está subindo, esse é o objetivo. Já se o mercado está caindo, a gente vai tentar ganhar no movimento de queda. Mas no movimento de queda, a gente quer vender um preço mais caro. Você quer vender mais caro para depois o mercado cair e você recomprar mais barato. Esse é o objetivo. Pode ser aplicado qualquer indicador de sua escolha. Possui uma entrada na operação mais assertiva do que as demais. Porque como a gente utiliza dois indicadores, não somente um indicador, acaba ficando mais assertivo. Esta é uma operação que eu no orto, quando opero na conta real, uso bastante. Inclusive o pessoal que vem visitar a escola Wall Street, aqui em Curitiba, fica vendo que eu fico fazendo as operações no mercado. E acabo utilizando bastante esse tipo de setup. Está certo? Então, vamos entender como é que funciona o meu sinal de compra, para depois a gente entender o sinal de venda. O sinal de compra aqui, pessoal. Aqui é o sinal de compra simples. Sem nenhuma ajuda, nenhuma complementação, além das médias móveis. As médias móveis são essas linhas aqui, essa linha rosa e essa linha amarela do meu gráfico. Então, eu vou mostrar para você o que é cada uma delas, como a gente insere no gráfico para operar e também como a gente consegue adaptar ela para o mini índice ou mini dólar. Ou ações, caso você queira, ou SP500 também, Forex também, como você preferir. Eu vou mostrar para você o passo a passo disso. Então, o que nós temos aqui? Qual é o nosso sinal de compra? Nós temos duas médias móveis. Uma delas é a média móvel, nesse caso, a média móvel roxa, ou rosa, tanto faz. E a outra média móvel que nós temos aqui é a média móvel amarela. Que é a média móvel, eu vou botar aqui também a média móvel de nove períodos. Ambas as médias são médias de nove períodos. Só que a média de nove períodos é deslocada um período para frente. Então, eu vou mostrar para vocês isso na plataforma do Profit, como é que isso é configurado, como você consegue configurar de uma maneira que você consiga colocar esse deslocado. Pessoal, então como é que vai funcionar? Quando a média móvel amarela ficar abaixo da média móvel roxa ou rosa, isso é um sinal de compra. Igual o que acontece exatamente aqui. Então, você consegue observar que exatamente aqui acontece esse tipo de sinal. Então, quando acontece esse sinal, você pode ficar, opa, é o momento de começar a ficar ligado na compra. Só que não adianta só ter a média móvel, mostrar para você. Não adianta só ter a média móvel, porque dá muita entrada falsa. Eu, pessoalmente, gosto de operar no gráfico de 5 minutos, no 5M. Se você quiser que é trader iniciante ou já opera, você pode operar também no gráfico de 1M. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Você pode usar no gráfico também de 1 minuto. Só que o gráfico de 5 minutos é mais assertivo. Quando ganha, ganha mais, mas quando perde, perde mais. Em relação ao gráfico de 1 minuto. Às vezes o psicológico acaba afetando bastante. O gráfico de 1 minuto dá muitos stops, stop loss, muito rápido. E às vezes acaba te desanimando. O gráfico de 5 minutos toma menos stops, certo? Mas não adianta só ter o cruzamento de média. Como é que vai funcionar? Vai ter o cruzamento de média. Qual que é a outra coisa importante que tem que ter? Outra coisa importante que tem que ter é o sinal importantíssimo. Que são dois candles verdes na sequência. Então, se você tem aqui o cruzamento de média. Em que a média móvel deslocada um período fica abaixo da não deslocada. Nesse caso a rosa que não é deslocada. E a deslocada é amarela. Quando tem dois candles verdes seguidos depois do cruzamento. Isso é um sinal de compra. Dá uma outra confirmação. Não é a única. Mas é uma outra confirmação. Ainda não é o momento de comprar. Tem que esperar um pouco. Então, teve o cruzamento. Teve o cruzamento. Aqui vocês conseguem observar. Teve dois candles verdes. Calma. Ainda não é o momento. O que você precisa identificar? O momento de compra nesse caso aqui. Somente incluindo as médias móveis. Sem analisar o MACD que eu vou colocar na sequência. Tem que ter então. Primeiro passo. Cruzou as médias. Média deslocada. Nesse caso amarela abaixo da rosa. Sinal de compra. Dois candles verdes seguidos. Depois do cruzamento. Ou durante o cruzamento. Outra confirmação. Só que não adianta você ter só isso. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que esperar o momento. O qual? O preço encosta novamente. Que é exatamente aqui. Na média móvel. Então, este é o melhor momento. O melhor sinal de entrada. Porque quando o preço encosta de novo nas médias. Porque aqui, às vezes você pode ter comprado. O mercado caiu. Você passou um pouco de calor. O mercado depois subiu. Caiu. Caiu. Então, assim. É mais fácil. Você vai esperar o Keno retornar para a média. O Keno retornar para a média. Para você comprar. Este é o melhor sinal de entrada. Este é o melhor de todos. Para complementar ainda mais. Este setup. O que a gente utiliza? O indicador MACD. Este MACD você consegue observar. Aqui é o mesmo gráfico. Mesma coisa. Relação anterior. Mesma data. Está um pouco mais esticado. Aqui que é o meu sinal de compra. Que eu falei para vocês. Por quê? Teve o cruzamento de média. Aqui embaixo. Acabei de fazer esta seta aqui. A média móvel amarela. Está abaixo da média móvel rosa. Que a média móvel amarela é deslocada. De nove períodos. Teve dois candles verdes seguidos. E com a formação de alta. E o MACD. Quando foi o momento da compra. Quando o preço encostou. Na média móvel de novo. Você não vai comprar aqui. Você não vai comprar aqui. Você vai comprar exatamente. Acabei de fazer a seta aqui. Você compra aqui. E você consegue observar. Que o MACD está apontando verde. Pessoal. O MACD é o indicador. Que vai mostrar a demanda de compra. Então se o MACD está apontando verde. Quer dizer que. O mercado está tendo demanda de compra. Está tendo procura pelo mercado. Consequentemente. Isso é um bom sinal de continuidade. De tendência de alta. Então você poderia ter comprado. Aqui foi um movimento mais um torno de 500 pontos de ganho. Foi R$100 com um mini contrato de índice. Deu lucro de R$100 com um mini contrato. Lógico. Você que está iniciando. Não vai buscar ganhar R$100 com uma operação só. Pode? Claro que pode. Mas você vai buscar ganhar em torno de R$30 a R$50 por operação. Não operações tão longas assim. A não ser que você coloque mais número de contratos. Mas o iniciante não faz isso. Está certo? Então esse é o nosso sinal de compra. Vamos ao nosso sinal de venda. Vocês conseguem observar que a minha média amarela. É a mesma característica. A média móvel amarela é a média móvel de 9 períodos. O que acontece? Ela está deslocada 1 período. Ela está deslocada 1 período. Já a média móvel rosa ou roxa, tanto faz aqui. Ela não está deslocada. Ela é a média móvel 9 exponencial também. Só que ela não está deslocada. Então vocês conseguem observar que o mercado apontando uma tendência de baixa. Por que o mercado está apontando essa tendência de baixa aqui? Porque a média móvel amarela, que é a deslocada, está acima da média móvel rosa. Indicando tendência de baixa. Então quais são os sinais de confirmação? Cruzamento, igual aconteceu aqui. Igual está acontecendo aqui. Dois sinais de candles vermelhos seguidos. Para dar continuidade. E onde é que está feito a venda? Se o mercado retornar para as médias. Então você vai vender exatamente aqui. Os parâmetros seguiram, cruzou para baixo. A média móvel de 9 deslocada está acima. E quando dois candles seguidos vermelhos. E o candle pegou e retornou para a média. Aqui que você vai entrar vendido. Aqui. A gente vai chegar no gráfico. Tranquilo que a gente vai para o gráfico. Já se a gente utilizar o MACD como auxílio. Se você consegue observar aqui exatamente a mesma data. Aqui o MACD estava apontando uma tendência de baixa. Ou seja, mais oferta do que demanda. Ou seja, isso faz com que o mercado caia. Por que o mercado cai, pessoal? Não é pelo número de negociações. Não. É pela demanda e pela oferta. Pela procura e pela oferta. Então quanto maior a procura pelo mini índice. Quanto mais gente quer comprar. Mais ele sobe. Quanto mais gente quer vender. Mais ele cai. Então essa é a lógica do mercado. Então você pode colocar outros indicadores. Como volume. Como outro range. Como eu tenho com vocês. IFR. Estocástico lento. Quem preferir de uma forma melhor. Fique tranquilo. Você vai colocar o teu setup. Tá certo? Então é bem interessante o setup. Vamos agora ao nosso gráfico. Bom pessoal. A gente já está na nossa plataforma aqui do ProfitChart. Na plataforma da Profit. Que a gente acaba utilizando bastante para operar aqui no mini índice. Aqui no Brasil. Mini dólar. Também dá para você acompanhar as ações. Então aqui pessoal. Vocês conseguem observar aqui no meu gráfico. Que eu estou operando o mini índice no gráfico de 5 minutos. Se você quiser. Você pode operar no gráfico de 1 minuto. Não tem problema. Mas o que acontece. O gráfico de 1 minuto acaba dando mais entradas falsas. Mas não tem problema. Então assim. Se você se adaptar no gráfico de 1 minuto. Use 1 minuto. Se você se adaptar no gráfico de 5 minutos. Use 5 minutos. E assim por diante nos outros tempos gráficos. Então aqui pessoal. O que a gente consegue observar aqui. A gente consegue observar neste movimento aqui. Eu vou mostrar para vocês. Como que vocês inserem essas médias. Eu vou tirar elas aqui. Só para vocês verem como que eu insiro. Eu posso tanto clicar com o botão direito do meu mouse. No fundo aqui do gráfico. Na parte do fundo. Eu vou aqui inserir indicador. Aqui inserir indicador. Buscar indicador. Eu vou digitar aqui. Média. Móvel. Tendência. Ou tem aqui também. No meio aqui também. Tá pessoal. Clica aqui em média móvel. Clica para inserir em cima do gráfico. Não embaixo. Em cima do gráfico. E vai pedir o número de períodos. Vocês vão digitar lá. 9. Ok. O que vocês vão fazer agora de novo? Inserir de novo. Número de períodos na média. 9 também. E dá ok. Agora vocês inseriram duas médias. Só que uma em cima da outra. Idêntica a outra. A gente vai alterar isso. Depois clica aqui ok. Para fechar essa janela. Então foi inserido aqui. No nosso gráfico. Aqui pessoal. Uma média móvel. Verde nesse caso. Uma única. Só que a gente colocou duas. Só que uma está em cima da outra. O que eu vou ter que fazer? Eu vou passar meu mouse aqui. Em cima da média. Quando ela ficar em destaque. Eu dou dois cliques com o mouse. Para abrir as configurações da média. Uma delas. Eu vou colocar. As duas são exponenciais. Que eu digo aqui. Tipo exponencial. E uma delas. Eu coloco deslocada 1. Não menos 1. Mais 1. Tá? E aqui a aparência. Eu vou colocar na cor amarela. Como foi que eu ensinei para vocês. Nos slides. E aqui a espessura. Eu vou colocar uma espessura 3. Para deixar ela mais. Uma espessura maior. Para eu conseguir ver melhor. E a outra que ficou aqui. A verde também. Não sei se a toa colocou verde. Ou vermelho. Enfim. Automaticamente. Eu vou dar dois cliques nela. E vou alterar também ela. Só que essa aqui. Eu vou deixar somente. Tipo exponencial. O deslocamento do período é 0. Aqui a aparência. Eu vou colocar a aparência. Uma cor rosa. Aparência. Ok. Então aqui vocês conseguem observar. Que foram adicionar duas médias. Foram adicionar duas médias. Uma deslocada. E a outra não deslocada. A deslocada é amarela. E a não deslocada é rosa. Vocês conseguem observar. Aqui o que pessoal. Que o mercado vinha de uma tendência de alta. Só que vocês conseguem observar. Que ele já vinha de uma tendência de alta. O cruzamento aconteceu lá embaixo. Então se você entrar no movimento. O qual o movimento já subiu muito. Ainda mais de um dia para o outro. Que foi dia 3. Aqui foi dia 4. Você consegue observar que foi um movimento muito mais alto. Muito mais alto. Olha o tanto que o mercado subiu pessoal. Então a chance de dar errado. E você comprar tarde. Ou comprar caro. É muito grande. Você tem que esperar o cruzamento. Não adianta você comprar depois. Se o mercado já cruzou faz tempo. Onde que o mercado cruzou? O mercado cruzou aqui embaixo pessoal. Aqui embaixo o mercado cruzou. Faz muito tempo. Não façam isso. Espera o mercado dar uma outra definição. Um outro cruzamento. Onde que foi acontecer o outro cruzamento? Aqui. Um outro cruzamento. Vou deixar uma seta aqui. Para vocês conseguirem acompanhar melhor. Aqui aconteceu o outro cruzamento. Consequentemente. Acontecendo esse outro cruzamento aqui. O que a gente consegue analisar? A gente consegue analisar que houve. Um quendo em confirmação. E dois quendos em confirmação. Até vou colocar aqui. O quendo número 1. Que é o primeiro quendo. E confirmação de baixo. Depois do cruzamento. Que é o quendo número 1. Essa seta já está pronta ali. E vou colocar o quendo de número 2. Certo? Então aqui o quendo número 2. E vou colocar uma seta aqui para vocês verem. Esse que é o quendo número 2. Certo? Então dois quendos seguidos de confirmação. O que acontece nesse momento pessoal? O que vai acontecer nesse momento? Teve dois quendos. Vocês vão esperar o mercado retornar para a média. Para entrar vendido. Só que não adianta só retornar para a média. A gente tem que adicionar um outro indicador. Mesmo processo. Botão direito do mouse. Inserir indicador. Agora vem aqui em buscar indicador pessoal. Vou digitar. M-A-C-D. 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 E dou OK. Você consegue observar pessoal. Que o M-A-C-D foi aqui para baixo. Está aparecendo aqui embaixo. Só que ele está em uma única cor. A gente vai ter que configurar ele. Apertar com o botão direito do mouse em cima do indicador M-A-C-D. Vai aparecer esse menu. Você vai aqui. Inserir regra de coloração. E vai aqui. 2 M-V padrão. Que é o padrão dele. Ou seja. Agora ele está na cor certa. Verde e vermelho. Tem alguns aqui. O M-A-C-D branco. Que indica indecisão. Então é meio perigoso você entrar quando o M-A-C-D está branco. Então assim pessoal. Como que funcionou essa estratégia? Eu vou entrar vendido exatamente neste momento aqui. Mas por que eu vou entrar vendido neste momento? Porque o M-A-C-D está apontando para baixo. Já deu dois sinais de quendos. Continuidade de uma tendência de baixa. Início de uma tendência de baixa. O mercado retornou para a média. E você entrou vendido. Esse é o setup de venda. Porque vamos supor. Vamos supor que você. Não viu o vídeo do Norte. E você entrou vendido. Aqui ó. Você consegue ver que depois. Lógico. Deu lucro. Claro que deu lucro. Só que o trader iniciante. Ele teve que aguentar. Ou o trader que operou. Ele teve que aguentar todo esse movimento aqui ó. De alta. Às vezes pegou o stop loss dele. Já acionou o stop loss. Então chama-se violinado. Que ele vai acionando o teu stop. E depois vai com o objetivo da tua operação. Vai até o teu ganho da operação. Então você consegue observar. Que se você tivesse vendido aqui. Teria dado certo no longo prazo. Mas teria que aguentar todo esse movimento de. Chama-se pullback. Que é um recuo. Tem um vídeo que fala somente sobre pullback. Que é importante você saber o que é pullback. Ou correção que é a mesma coisa. Então você faz a sua venda. Exatamente aqui. Então vou colocar aqui. Você faria a venda aqui. O que muita gente acaba colocando. Você coloca a tua venda aqui. A sua venda. Seria o ponto de venda. No 118, 125 por exemplo. Então o stop loss. Você colocaria aqui em cima. Acima deste queno. É que seria um stop de mais ou menos. Em torno de 30 reais. Mas se consegue observar. Que caso você perdesse. Você perderia 30. Mas o teu alvo de ganho. Pessoal. É no mínimo dobro. No mínimo dobro. Se você aceita perder 30 reais. Você tem que buscar ganhar 60 reais. 50 reais. Para conseguir. Caso tenha uma taxa de assertividade baixa. Você tenha uma taxa de assertividade baixa. Tenha lucro no longo prazo. É um movimento que chegou a dar mil pontos. Em 15 minutos. Isso daria 200 reais. Se você tivesse aguentado. Mais tempo na operação. Então assim pessoal. É uma estratégia muito boa. Inclusive. Deu para vender aqui de novo. Vocês conseguem observar. Que o mercado bateu de novo aqui. Na média. Então você poderia ter entrado vendido. De novo aqui na média. Porque o MACD estava apontando para baixo. O mercado cruzou de novo. E pegou mais um movimento de baixo. Então foram duas operações. Em seguida que você teve. Praticamente. Né. Que bateu tua meta. O trader batia a meta aqui. Batia a meta. Caia fora. E não precisava mais operar nesse dia. Né. Então assim. Olha a diferença de você vender ali em cima na média. Do que você vender aqui embaixo. Aqui embaixo. O MACD estava vermelho ainda. Só que você passou todo esse movimento aqui. De correção. Ou de pullback. Todo esse movimento. Então acabou prejudicando bastante. Né. Você que entrou. Tá certo. Então vamos procurar agora um sinal de compra. Né pessoal. Um sinal. Que vai te auxiliar na compra. Aqui a gente consegue observar. Que não teve um sinal de compra. Que não. Além do que teve cruzamento de média. Legal. Só que. Não teve dois quenos verdes. Né. Seguidos. Depois do cruzamento. Né. Aqui teve sim. Aqui interessante. Né. Aqui sim pessoal. Então vocês conseguem observar que. Houve cruzamento de média aqui. A média móvel deslocada. Aqui amarela. Está abaixo da média móvel rosa. Indicando tendência de alta. Então o que você coloca aqui. E o primeiro candle. Esse aqui é o primeiro candle. Né. Verde. E esse aqui é o segundo candle verde. Né. Então esse segundo candle verde aqui. Que dá a confirmação. Você consegue observar que o MACD está apontando para cima. Claro. Só que não é o momento de compra. Você espera. Ver se o mercado vai voltar para a média. Seja para rosa ou para amarela. Não importa. Aí sim que você compra. Você vai comprar aqui. Tá. Você vai esperar o mercado retornar. Encostar. O que? Encostar de novo na média. Né. Para daí sim você comprar. Então vou colocar aqui um texto aqui. Aqui sim que é feita a sua compra. Não é depois do cruzamento. Não é depois da confirmação aqui não. É aqui que está feita a sua compra. É aqui. É exatamente aqui quando o preço ele retorna. Porque o MACD ainda está verde. A média móvel já foi cruzada. Está indicando tendência alta. E é um movimento extremamente bacana. Então foi um movimento. Quem comprou neste candle aqui. Exatamente aqui. Né. Chegou a estar dando 400 pontos. E um stop loss curtíssimo. Stop loss no candle anterior. Stop loss de 20, 30 pontos. Quando você perde. Você perde 10 reais. Quando você ganha. Você ganha 30, 40, 50 reais. Esse é o objetivo do trade. Ganhar bastante. Quando perder, perder pouco. Bom. Aqui operando nos Estados Unidos. Na plataforma da Interactive Brokers. Da corretora da Interactive Brokers. Lá nos Estados Unidos. Uma corretora regulamentada. Então quando você for operar nos Estados Unidos. Tá. Tenha em mente. Sempre opere em corretoras regulamentadas. Que fazem parte do órgão fiscalizador americano. Não adianta operar em corretoras que não fazem parte. Lá dos Estados Unidos. Que não são legais nos Estados Unidos. Tá certo. Então até nessa corretora. Quem indicar um amigo. Acaba ganhando 200 dólares aí. Tá certo pessoal. Então eu vou deixar o link aqui na descrição. Da Interactive Brokers. E das plataformas da Profit. Aqui que eu acabo utilizando. E da corretora aqui no Brasil. Que a gente acaba recomendando pra vocês. Tá certo. Então aqui pessoal. Eu vou inserir os indicadores. Pra operar no índice SP500. O índice SP500. É o maior índice do mundo. É o ativo mais negociado no mundo. No mundo. Tá. O índice mais negociado no mundo. Então eu vou fazer o que? Eu ditei o micro SP500. A diferença que nós temos aqui no Brasil. Aqui no Brasil nós temos o índice Bovespa cheio. O mini índice. E lá nos Estados Unidos tem o micro. Tem uma outra categoria. Que é uma categoria mais barata. Pra quem tá iniciando também. Então pra quem tá iniciando. É muito bom operar no micro SP500. Você quer ver que o mercado tá aberto. Tá caindo 1.23% agora nesse momento. O índice SP500. Tá caindo bastante. É uma queda relativamente muito grande. Pro mercado americano. Acima de 0.5% já é bastante de queda lá fora. Claro. Você pode operar o Nasdaq. Você pode operar o Dow Jones. O Russell. Mas o SP500 é o maior deles. E o mais negociado. Tá. É gratuito abrir a conta na Interativa. Não precisa pagar nada. Nem na conta demonstrativa. Nem na conta real. E não paga pra manter a conta em aberto. Tá. Então é bem interessante. Pessoal. Então eu vou aqui maximizar o nosso gráfico. Coloquei num gráfico de 5 minutos. A gente consegue observar que o mercado agora. Neste momento. Acabou de sair uma notícia. O payroll. O pessoal gosta de falar. E uma notícia bem relevante. Uma notícia que o mercado tá despencando os Estados Unidos. Então vocês conseguem observar pessoal. Que nesses momentos aqui. O mercado com baixo volume. Ou seja. É de madrugada. Então lá o mercado funciona 23 horas por dia. Tá. Então eu decidi de domingo a sexta-feira. Então quando tem mais volume. Porque o mercado. Ele volta o horário comercial. Ele volta a funcionar. Então pessoal. O que eu vou fazer aqui. Eu vou inserir os indicadores. Eu vou colocar aqui. Indicators. Aqui também pessoal. A plataforma tá em português. Se você quiser botão direito. Traduzir pra português. Tá. Ela tá em português. Então todo o Brasil consegue operar. Então eu vou aqui em indicadores. Vou inserir média móvel. É moving average. Que o pessoal gosta de falar lá no. Moving average explanation. Que é móvel exponencial. Vou inserir duas médias. Aí agora eu vou alterar elas. Vou alterar a cor. E vou alterar o estilo delas aqui. Só vou fechar esse menuzinho aqui. E dar um zoom pra vocês conseguirem observar melhor. Vou colocar aqui. Vou alterar as médias móveis. A outra. A média móvel exponencial. Nove períodos. E aqui diz aqui. Quanto que eu quero deslocar. Um período. E o estilo eu vou colocar. Uma cor amarela. Então aqui eu coloquei pra cor amarela. A que tá deslocada. E aqui não está deslocada. Eu vou deixar na cor rosa. Como eu deixei aqui no Brasil. Certo? Vou colocar na cor rosa aqui. Uma cor roxa aqui. Não sei se vai ficar bom de ver. Vou colocar uma outra cor. Essa cor aqui ficou legal. Tá? Que eu consegui ver também que é média móvel de nove períodos. Tá certo? Então aqui pessoal. Vou dar um zoom aqui. Pra gente conseguir observar melhor a nossa estratégia. Tá? Então pessoal. Aqui vocês conseguem observar que existe o mercado americano. O mercado SP500. Ele é muito mais tendencioso que o mercado brasileiro. Tá? Ele acerta mais uma tendência que o mercado brasileiro. Então o que a gente consegue observar aqui pessoal? A gente consegue observar que. Teve um cruzamento de média móvel pra alta. Ou seja, a média móvel deslocada está abaixo. Na média móvel não deslocada. O que eu vou fazer? Vou pegar. Vou fazer uma seta pra vocês verem aqui. Essa aqui é a seta. Esse aqui é o que eu ganho número 1. E esse aqui é o que eu ganho número 2. São dois que eu ganho de alta. Já adicionei. E vou inserir também. Eu vou tirar só o volume aqui. E vou tirar. Eu vou inserir o MACD. Só vou tirar. Vou alterar só o MACD pessoal. Pra tirar essas linhas aí. Que estão aparecendo aqui. Então aqui nós temos o que eu ganho número 1. E o que eu ganho número 2. São dois que eu ganho de alta. Depois do cruzamento de média. Então eu vou colocar aqui. Que eu ganho número 1. Deixar um tamanho bem grande aqui. Aqui o que eu ganho número 1. E aqui nós temos o que eu ganho de número 2. Que eu ganho número 2. Certo? Beleza. A gente consegue observar que o nosso MACD dá verde pessoal. Ou seja. Quando o preço ele retornar pra média móvel. Que foi exatamente aqui que foi que retornou. O preço você consegue ver que encostou na média móvel. Aqui que é feita a tua compra. Então você vai colocar uma compra exatamente aqui. Nesta região. Então vou colocar só uma. Chegar melhor. Que é feita a compra aqui. Então dou ok. Então você fez a operação de compra aqui. Que foi uma operação pessoal. Que foi uma compra dessa aqui. Deu 10 pontos. Deu 50 dólares. 250 reais. Com um micro contrato. Então o trader iniciante começa sempre com um micro contrato. Tá certo pessoal? Então essa foi a estratégia day trade pra iniciantes. O melhor sinal que tem de day trade pra iniciantes. Pra você entender como é que funciona mesmo a estratégia. Tanto na alta. Tanto na baixa. Tá certo? Então não se esqueça de se inscrever nesse canal. Curta esse vídeo. Nós temos vídeos todos os dias aqui no canal da Wall Street. Sobre estratégias. Renda fixa. Mercado americano. Opções. Ações. Forex. Mercado. Tudo pra você entender de uma forma correta. Como funciona o mercado de day trade aqui no Brasil. Tá certo? Então muito obrigado a você que me assistiu. Não se esqueça de se inscrever nesse canal. Curta esse vídeo. Comenta aqui abaixo se você gostou dessa estratégia. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Eu tô fecha. Ai sabê. Eu tô fecha. Eu tô fecha.